Uau! Olha só que bolo apetitoso! Quero provar! Ai, não! Onde meu bolo? Chegam de comer! Sabe o quê? Eu vou enviar vocês pro Challenge Culinária! Onde estamos? Olá! Preparem pra mim um bolo! Tá bom, querida! Vai ser feito! Oh! Ideia! Nancy, então me devolve pop-it! Devolve pop-it pra mim! Obrigada! Ei, que isso! Devolve! Nossa, que... Ah, Nutella! Eu adoro! Nutella sempre funciona! E eu tenho um pop-it aqui que agora eu vou colocar M&M's! E agora vamos pegar chocolate e vamos derreter! Olha só que apetitoso! Nossa! Daqui a pouco eu vou fazer um M&M's! Mas antes disso, eu preciso congelar com spray! Perfeito! Vamos pegar chocolate aqui e vamos colocar no bolo! Parece muito bonito! E um cheiro incrível, chefe! E aí, meu bolo! Que horror, vovô! Parece engraçado! Agora eu vou mostrar pra vocês como preparar um bolo maravilhoso! Bolo ideal tá pronto e agora podemos decorar! Vamos colocar um creme aqui e... Com espátula, assim! Agora eu vou precisar meu aparelho com outros doces! Hum, parece apetitoso! Antes de tudo, vamos pegar as Kittles Verde! Vamos colocar aqui no bolo! Depois vamos pegar as Kittles Amarelo e vamos colocar aqui! E aqui tem um bolo ideal! E Nancy, o que você fez? E eu me... Ah, o quê? Esqueci do bolo! Bom, vamos começar! Vou colocar Nutella aqui no bolo! Pro bolo ficar todinho aqui! Hum, que bonito! Agora vamos pegar Maltesers! Eu adoro esses docinhos! Oh, sim! Vamos colocar no bolo! Bem caótico! Aqui, aqui e por aqui! Oh, sim! Super! Ups! Acabou! Então, tenho tudo pronto! Então, já que o bolo tá pronto, vamos voltar para a degustação, Kitt! Uhul! Eu tenho três bolos! E, primeira coisa, eu quero provar esse de arco-íris! Hum, gostoso! E o que que eu tenho aqui? Uau! Nossa, isso é M&M's! Surreal, gostoso! E o bolo também! E agora? Só falta comer esse bolo de chocolate! Nossa, é incrível! Hum, lambendo os dedos! E Maltesers, eu adoro! Com certeza, isso ganhou! Uau! Que legal! Minha vitória! Dessa vez, eu quero um coquetel! Ok! Oh, isso é fácil demais! E eu já tô preparando! Vamos pegar aqui o copo! Vamos colocar no waww! E depois... Vamos colocar aqui! E pra que não fica só assim bonito! Mas é gostoso! Então, vamos colocar um leite inteiro! Vamos tirar xarope aqui! E vamos decorar! E agora vamos colocar mais aqui! Pra parecer uma água! Ó, aqui tá faltando chantilly! Vamos colocar mais... Ó, maravilhoso! E agora vamos colocar tudo isso marshmallow! Vamos fazer isso profissionalmente! Vamos fazer isso profissionalmente! Oh, sim! Eu consegui fazer! Vamos colocar xarope de morango! E depois vamos colocar aqui o canudo! Hum, coquetel de leite... Prontinho! Oh, sim! Fantástico! Fantástico! Que isso? Eu já coloquei nesse... Então agora vamos colocar leite! Chefe, abre! Claro! Sem problemas! Por que não tô conseguindo? Que isso! Nem sei, talvez você vai conseguir! Oh, olha só! Obrigada! Agora vamos colocar aqui... E vamos começar com coisa boa! Vamos colocar marshmallow aqui... Parece maravilhoso! E depois, com a ajuda de tesoura... E vamos fazer essas folhas... E vamos colocar aqui uma pérola... E eu vou conseguir... Olha só que lindo! Essa flor! E agora vamos colocar aqui... Uau! Todo mundo já fez tudo... E eu nem comecei... Então vamos... Eu vou colocar tudo isso... E vou derreter... Uau! Nossa! Que fogo! Vamos direcionar tudo pra chocolate... Prontinho! Agora vamos colocar isso... No copo! Parece apetitoso! Hum... Acho que... Esses pokés... Vai... Funcionar bem! Vamos colocar aqui... E prontinho! Oh! Não consigo! Quero provar isso! Nossa! De marshmallow! Hum... Maravilhoso! E esse coquetel? Hum... Muito apetitoso! Eu adorei! E agora vamos provar esse de chocolate... Hum... Quebrou o poké... Bom... O chefe ganhou! Colourou! Eu não tinha dúvida! Eu quero que vocês preparem aqui... Batata frita! Hum... Colourou! Vamos pegar e... Vamos cortar! Ah... Ah, batata... Você não vai correr! Nem sei... Chega! Me dá a faca... E... Faça com isso! Não parece legal! Vou provar! Uou! Tá funcionando! E agora eu vou tirar o resto... Hum... Eu tenho aqui batata diferente... Tenho certeza que Kate vai adorar! Então vamos colocar aqui... Uau! Vamos esperar... Mas é bem gostoso... Mas eu acho que vou tirar toda a minha batata... Vou colocar ketchup e posso... Apresentar! Eu acho que ficou legal! Nem, você já preparou? Oh, que legal! Então... Vou colocar aqui... E depois vamos colocar um pouco aqui de farinha... E vamos misturar tudo... Assim... Olha só! Que legal! Agora vamos misturar mais... Então... Vou fazer isso... E vou... Voltar pra... Olha... Vamos fritar! Oh sim! Essa batata frita vai ser incrível! Vamos colocar aqui... E depois vamos colocar um monte de molhos... Não duvido que Kate vai adorar! Chefe, e você? Vamos pegar a batata e vamos recortar tudo... Depois eu vou precisar... Hum... Aqui... Olha só como eu sou engraçada... Mas... Presta atenção... Não vou decorar várias vezes... Então... Vamos recortar... E a gente consegue... Olha só! Perfeito! Então... Vamos colocar e esperar... Oh! Podemos terminar! Oh sim! Oh! Agora vamos colocar... Molho de queijo... E depois... Quechup! Aqui... Rapidinho... Eu consigo fazer isso... Vamos colocar páprica... E... Vamos colocar folha... Podemos apresentar! Uau! Tudo tão apetitoso! Vamos começar com essa batatinha... Olha só! Hum... Diferente! E agora vamos provar... Essa aqui... Hum... Que legal! E agora... Chegou o tempo para batata frita! Parece... Uma trança! Que legal! Essa batata ganha... Obrigada! A vovó tá feliz! Se inscreve no nosso canal... Dá like e compartilhe com amigos! E escreve nos comentários... Qual a comida você gostou mais! Até! Tchau, tchau!